Olá pessoal, aqui quem fala é Anderson Ricardo do canal Músicos e Bandas Brasil, beleza? Hoje estou entrevistando um grande nome da música nacional e internacional. Ele é compositor, arranjador e guitarrista, Victor Biglione. Conta um pouco de como foi sua formação e influência musical. Ah, sim, olha, eu comecei a tocar no começo dos anos 70, né? Então eu peguei muito aquela coisa do rock, né? Do rock, da contracultura, do movimento hippie e aqueles músicos todos que a gente gostava, né? Da Jimi Hendrix, Santana, a turma do jazz, John Coltrane, Charlie Parker, a música brasileira, Caetano, Gil. Não, pessoas que eu tive o prazer de trabalhar anos depois, né? Toda a turma de ouro da música popular brasileira. E a minha iniciação na música foi essa. Você possui uma grande história no cenário mundial do jazz. Nos conta um pouco dessa trajetória. Ah, tá. Bom, depois disso, né? Depois que eu comecei, né? Em Copacabana, eu sou de Copacabana, né? Não nasci, nasci na Argentina, né? Mas fui criado em Copacabana, que é um bairro que eu adoro, onde fica essa querida Pro Music, né? E fui criado ali, então estudei. Estudei um pouco nos Estados Unidos também. Em Boston, na Berkeley School of Music. Estudei em São Paulo, na Escola do Zingo Trio. E a partir daí, em 1977, eu fiz amizade com o trompetista Márcio Montarroios. E comecei a trabalhar. Trabalhar com grandes nomes da MPB e da música internacional também. Então, eles foram me levando, me levando um, me ligando ao outro, conhecendo, fazendo amizades, contatos. E acabou que eu trabalhei com mais de 30 nomes da música internacional, né? Incluindo um Grammy, né? Com o conjunto Manhattan Transfer. Outro Grammy com o Milton Nascimento, né? E fui indicado pro Grammy Latino agora também, em 2016. E vários nomes, como um dos criadores do jazz, junto com o Miles Davis, que foi o Lee Connitz. Toquei com o Stanley Jordan, com o John Patitucci. Com muita gente. Deodato, Sérgio Mendes, realmente o John Heisman, muita gente. John Robinson, muita gente do Frank Collum. Eu vou me lembrando aos poucos, né? Muita gente, realmente, da história do jazz internacional. É gente boa, né? É. Quais foram os álbuns que você gravou que lhe deram esse prêmio Grammy? Olha, com o Manhattan Transfer, esse conjunto espetacular, né? Um conjunto nova-iorquino muito bom. Eu gravei um álbum chamado Brasil. Brasil. Esse álbum eles vieram aqui gravar e ele levou o Grammy Internacional de 1988. Manhattan Transfer, Brasil. E depois com o Milton Nascimento, foi o Latin, um Grammy Latino de 2000, com o disco Kruner. O disco de carreira do Milton Nascimento, chamado Kruner. É o Grammy Latino de 2000. E eu fui indicado ao Grammy Latino de 2016, com o meu disco Mercosul. Essas foram as minhas chegadas ao Grammy. Você tem uma experiência muito bem sucedida no cinema, em trilhas sonoras, né? Nos conte um pouco sobre a sua trajetória no cinema. Isso é muito interessante, porque quando eu comecei, Anderson, eu comecei também fazendo muita publicidade. Trabalhando com o Maurício também, chegamos a gravar vários anúncios, várias situações de publicidade com o grande Maurício. E isso foi me aproximando do cinema. A partir daí, eu passei a trabalhar como guitarrista para compositores de cinema, inclusive alguns clássicos. Grandes compositores, como Remo Uzay, né? Remo Uzay, Davi Tigel, Wagner Tiso, Eduardo Souto, Edu Mélio e Souza. E depois de um período, eu acabei sendo convidado para fazer a minha primeira trilha sonora. Sonora que foi com o Murilo Salles, em 1989, com o filme Faca de Dois Gumes. A partir dali, foram mais de 15 filmes. Fiz várias coisas de televisão também, né? Fiz vários casos especiais de novelas, por exemplo, como A Justiceira para Globo. Programas para Globo Esporte, muita coisa, né? Ou seja, as trilhas sonoras passaram a fazer parte da minha vida como músico. Você tem alguns álbuns lançados em dupla com Andy Summers, guitarrista do The Police. Como foi essa sua experiência? Olha, foram... São dois álbuns, né? São dois álbuns, né? É, foram dois álbuns. O primeiro, de 1998, é o Strings of Desire, né? Saiu no Brasil como Portas do Desejo. E depois, em 2002, gravamos outro chamado Splendid Brasil, só com música brasileira. Só que ele só saiu mundialmente em 2005. Então, de 97 a 2005, foram oito anos de parceria. Então, com muitas viagens e excursões aqui na América do Sul, eu fiquei indo direto para a Califórnia, né? Numa parceria maravilhosa, um estúdio que ele tem ali em Venice Beach, né? Um lugar muito bonito ali, de Los Angeles. E foi uma convivência assim, até hoje somos muito amigos. E foi uma parceria assim que eu tenho certeza que nós deixamos nossa marca. Vitor, você tocou e gravou com algum dos maiores nomes da música internacional e nacional. Você pode resumir para os nossos seguidores quem são? A música brasileira é difícil, porque é mais fácil perguntar quem é que eu não toquei. Vamos lá. Vamos começar. Roberto Carlos, Maria Bethânia, Caetano, Gil, Gal Costa, Ivan Lins, Belchior, Luiz Melodia, Gonzaguinha, Fagner, Cazuza, Jane Duboc, Fátima Guedes, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Peri Ribeiro. Ih, rapaz, eu trouxe uma capa, Cláudia Atero, eu trouxe uma capa nunca, é muita gente mesmo. É Elisete Caruso, Eumir Deodato, Sérgio Mendes, Elis Regina, é muita gente mesmo. É mais fácil você me perguntar, Anderson, com quem que eu não toquei? E eu acho que não existe. Na grande fase da MPB, eu acho que eu toquei com todos. É difícil você ver uma pessoa assim que eu não tenha tocado. Ah, legal, não é? E bandas? Já citei vários aí, no que foi o começo das perguntas, né? Citei muita gente, né? Que eu toquei, realmente, Steve Hackett, do Gênesis, eu já ia esquecendo, né? Do Steve Hackett, o John Patitut, baixista, o John Heisman, do Colossium, desse grande conjunto. É, realmente, o Bill Hickenberg, né? Que tocou com o Michael Jackson. É, é uma quantidade de músicos, né? Que você acompanhou, que te acompanharam, que, pra citar assim, acaba até esquecendo o outro, né, Victor? Ares, o próximo acaba. Quer ver? Deixa eu pegar o livro aqui, peraí. É, eu preciso do meu próprio livro. Preciso do meu próprio livro. É, pra fazer a cola. É, eu posso colar. Pode colar. É, aí eu faço a cola, tá aqui. A cor do som. A cor do som. A cor do som. Esquecendo. A cor do som. É, o Tamiro Carrilho, a Melinha. É, Ana Carolina. A Melinha. Nossa senhora, é. Andréia Esquícia, do Sepultura. Ângela Rorô. Angélica. Antônio Adolfo. Armandinho. Armando Marçal. Atuzinho Maia. Aurino Ferreira, amigo do Maurício. Grupo Azimuth. Banda Black Rio. É, é... Cantor Bebeto. O Abete Carvalho. O Beto Guedes. O Billy Blanco. Caramba. Lucio Tílicos. Boca Livre. Bruce and Harry. Caetano Veloso. Carlos Malta. Caceta e Planeta. Cássia Hélia. É, é... César Camargo Mariano. Chico Batera. Chico Buarque. Cláudio Nute. Estóvão Bastos. Dauto. É, Danilo Caim. É. Davi Tigal. Dijavan. Durval Ferreira. Eduardo Duzek. Elba Ramalho. É... Emílio Santiago. É... Fafá de Belém. Peraí. 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 Francis Raimi. Giliardo. É. Giliardo. Grande Otelo. Guilherme Arantes. Guinga. Guto Graçamelo. Hermeto Pascoal. É... Itamara Corax. Ivete Sangalo. Peraí. Quer mais? Eu posso na cabalão, cara. Não, não. Caralho, então. É, graças a Deus, né, Anderson? Graças a Deus. Não, mas é, ué, mas é um músico de mão cheia, que usou pra caramba. Não, e olha que eu nunca deixei, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca deixei de sair de casa, ir à praia e andar de bicicleta. Tô deixando agora por causa dessa pandemia. É, mas eu nunca falei, né? Muito gostei de curtir a vida. Ou seja, a pessoa sempre tem que fazer as duas coisas, né? Vitor, foi um prazer imenso ter você aqui no nosso canal, muito obrigado. Agradeço com o coração, cara. Pô, você foi muito sensacional. Que eu gosto muito de vocês, não é só de vocês, da família inteira, né? Nós temos uma convivência maravilhosa há muito tempo. Então, é muito bom pra um artista como eu, pra uma pessoa sensível como eu, saber que eu posso contar com pessoas como vocês. Pô, que isso, cara? Quero mandar um beijo pra todos os seguidores aí do canal, tá? Valeu, então pode mandar um beijo aí. Beijo. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. Até a próxima entrevista, que sairá sempre às quinta-feiras, às 20 horas. Tchau! Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, 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 ativar o sininho. Tchau! 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 Tchau!